Me pediram que eu cantasse com sentimento e com calma Cantasse com toda a alma versos que o vento levasse Que a bordona perguntasse e que a prima respondesse Pra quando o verso nascesse a chinoca mais querida Exclamasse comovida, não há cantor como esse Depois ao sabor do vento E ao som da milonga mança Foi-se desatando a trança No longo do pensamento Errumbiando o firmamento Lá onde a boheira flutua Junto a linda Sashirua Deusa de mil universos Ergue-se um rancho de versos Num descampado da luz E pra sempre a quereciados Fazendo parte um do outro Este domador de potros E a deusa dos descampados No aberto, sem alambrados Acima da atmosfera No rancho da estratosfera No rancho da estratosfera Em místicos estribilhos Deixassem de herança aos filhos Um canto de primavera Um canto de primavera Num do outro Tempo de primavera Um canto de primavera Um canto de primavera Obrigado.